Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sala VIP em Campinas, Viracopos, é! Agora no aeroporto de Campinas, Viracopos, tem duas Sala VIP, Sala VIP Ambar Lounge e Sala VIP Espaço Azul aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Desde o dia 1º de dezembro, reabre as portas da Sala VIP Azul, Espaço Azul Lounge, no Terminal 1, onde você pode acessar a Sala VIP através dos programas parceiros, incluindo comprando passagens com a categoria Azul Diamante, categoria Executiva Azul, entre outras que eu vou explicar para vocês. No entanto, o mais gostoso de tudo é que nós não tínhamos Sala VIP em Campinas, só tínhamos da Azul e ela estava fechada até então. Neste momento, reabre a Azul e a Ambar Lounge. Gente, a Sala VIP Ambar Lounge inaugura em Campinas, no aeroporto Viracopos. Agora, você tem aí um espaço lindíssimo, conforme eu estou mostrando as imagens. Olha que espaço lindo do bar, da Ambar, né? Que legal, lindíssimo, né? Espaço conceituado, Ambar Lounge, né? E realmente o espaço aí é bem decorado, muito bonito, né? E que vai trazer para os viajantes um conforto maior aí na Sala VIP de Viracopos, né? Para ter acesso à Sala VIP, você terá acesso através dos seguintes cartões. Veja, Lounge Key, Lounge Club, Priority Pass e Diners Club. Você entra totalmente gratuito com essas quatro versões de cartões Fidelidade, tá ok? Ainda não estão disponíveis os cartões do Bradesco direto, ou seja, na data de gravação dos vídeos, os cartões direto do Bradesco para a Sala VIP não estão aceitos ainda, como o iEterno, o Nantim, o Diners e o The Platino Car. Agora, realmente, os clientes que têm esses cartões Priority Pass, Lounge Key, praticamente nossos cartões do Brasil te dão um, dois, quatro, dez acessos ilimitados ao Lounge Key, né? Então você teria como acessar essa sala doméstica, né? Tranquilamente, perante ao aeroporto Viracopos, né? Vamos dar uma olhadinha o que diz a Umbar, veja. O lançamento do Umbar Club faz parte do plano contínuo de expansão global da nossa rede de Lounge, com conceitos inovadores, que levem experiências memoráveis aos convidados e clientes, e que, ao mesmo tempo, tragam benefícios comerciais aos aeroportos. Estamos orgulhosos de trazer essa novidade para os passageiros de Viracopos, meses após o anúncio da nossa parceria com a Umbar Lounge. Legal, né? Show de bola. Então, Campinas, Viracopos aí, vou eu. Agora vamos ver o Espaço Azul, veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Acessando pelo aplicativo Lounge Key ou Private Pass, você tem acesso à sala VIP da TudoAzul. Lounge Azul, tá? Dentro do Lounge Azul, no Terminal 1, também você terá acesso aos benefícios como ar-condicionado, cartão digital, acesso à internet, bebidas, alimentação e informações dos voos. Se você é um cliente com cartão Lounge Key ou Private Pass, também entram totalmente gratuito junto à sala VIP Espaço Azul Lounge. Dá uma olhadinha nas fotos, que legal também. Pra quem viajar em cabine-primio para voos internacionais, o acesso é totalmente grátis. Clientes da categoria Diamante do TudoAzul entram grátis e levam um acompanhante junto e mais seus filhos. Clientes da categoria Visa Infinity, o titular e os adicionais de seus filhos entram grátis. Clientes da Unite também entram grátis. Clientes da TAP também entram grátis na sala Lounge Azul. Caso o adulto queira entrar e não tenha esses benefícios, R$150,00 é a entrada. Para crianças entre 2 anos a 12 anos de idade, R$75,00. Lembrando que para o programa Private Pass e Lounge Key, ainda não está disponível na data que estamos gravando o vídeo, tá ok? Mas você tem direito aí a sala da Umbar Lounge, que também te dá aí um conforto legal, tá certo? Lindíssima sala da Umbar, chegou chegando. Este aqui é o site da Umbar, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre este grupo da Umbar Lounge, tá ok? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado. Agora sim, Campinas chegou chegando com duas salas VIP aqui em Viracopis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Bruno Dias, um grande abraço. Sidney Souza, um grande abraço. Jackson Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.